Música Fala rapaziada beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com a nossa série de Hardcore Não, como que é? Esconte, esconde, Hardcore Eu estou com medo daquele Creeper ali ser o Rezende, mano Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Não é, não é, beleza Beleza, bom, estamos na final aqui galera É eu contra o Rezende Então mano, já se prepare aí que o bagulho vai ser louco, velho O bagulho vai ser doido mesmo O bagulho vai ser doido mesmo Ó, tem uma bigorna aqui, velho, lol Bom, eu vou ali no meio, mano Eu vou esperar ele meio no meio, velho Eu não quero ficar de lobo Mas mano, se eu ficar de lobo Eu vou ficar coisado, velho Se eu ficar de lobo Eu vou ficar com muito pouca vida, mano Será que tem algum mob que eu matei Que fique com menos? Será que a vaca fica com tudo? Nossa, a vaca fica com menos ainda, cara A vaca foi com menos ainda, mano Tá Deixa eu voltar Se eu Calma Mano, tô com medo dele me pegar pelas costas, tá ligado? De ele vir com esse animal aí do caramba E me matar, velho Eu vou ficar meio que aqui no meio, cara Bom, eu tenho duas look blocks do caso também, né Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu spawnei um gigante Eu spawnei um gigante Eu spawnei um gigante Meu Deus Meu Pai Amado Eu spawnei um gigante Eu spawnei um gigante no joguinho Meu Pai Amado Tá, beleza Mano, eu quero achar ele, velho Agora eu quero achar ele Pra onde tá pra ele? Cadê tu? Cadê tu? Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Ele passou aqui e pegou as coisas do caso, hein Ele passou aqui e pegou as coisas do caso Esse maldito Calma que eu tô com medo dele Tá me observando, mano Tô com muito medo dele De estar me observando, cara Eu acho que eu vou utilizar o coisa, hein, velho Eu acho que eu vou utilizar o coisa Eu vou, sei lá, mano Quer spawn? Vamos Ele falou pra gente ir spawn Mano Eu vou de wolf lá, vai Não, eu vou de lobo não, mano O lobo é muito fraquinho Nossa, mano Isso daqui é pior ainda O creeper foi com todos? Isso, o creeper foi com todos Eu vou de creeper Vou de creeper, vou de creeper Vou de creeper Vou de creeper Mais fácil Beleza Carry, call Vamos, vai Tá, ele vai me ligar, galera Vou tendo aí que eu já volto E aí, opa Parece que nos encontramos de novo, hein, Pedrão É, meu garoto Na outra você morreu Ah, na outra você tava o pé, né? No survival jungle você morreu Cadê você? Tô nem no meio Sai no meio já? Já tô no meio aqui Ai, meu Deus Caraca, fiquei sabendo que você tem maçã dourada Eu? É? Lógico que não Não? Lógico que não Droga, achei que você tinha e não ia falar Tá, você não tem maçã dourada? Uhum Tô te vendo Que mentiroso Fala a verdade, filha da mãe Não tem maçã dourada Não tem? Não Sério? Uhum Ok Cadê você? Tô te vendo Calma Cadê você? Oi, ovelha Ah, não Não Cadê você, velho Ah, eu vou virar eu, vai Ah, você era um creeper Você era um creeper Nossa, o cara tá fudindo, ma E aí, leque Nossa, já era Ai Já era, velho Ah, você vai virar uma ovelha Então você vai fugir Nossa, é óbvio que eu vou fugir Ah, você é zoando Tô brincando, tô brincando Vem aqui no meio aqui Quer fazer um PVP ali em cima, Alfon? Ali em cima onde? Ali em cima Aqui em cima do templo Vamos, vamos, vamos Sem fugir, hein? Matei a coelha aí Sério? Uhum Sem fugir, Alfon? Vale tudo que eu tenho Depende do que você tem Não, tudo que vale nas regras Depende do que você tem Vamos Calma aí, meu garoto Ah, velho Três Dois Um E vai Ah Nossa, ferrou demais Nossa, é impossível Só pra lembrar os velhos Temos que achar que eu ganhava de você, vai Hã? Só pra lembrar os velhos Temos que achar que eu combava você, vai Caraca, eu não tô te vendo Não? Não Caraca, velho Que poção linda aí, Pedro Sim, já era Calma Tô vendo nada? Não, velho Eu não tô vendo nada Nossa, quantas notificações do capítulo você tem? Hã? Quantas notificações do capítulo você tem? Não sei Caraca, que saco de poção, velho Ah, morri Morreu? Eu lembro que você é produto do HGC Morri, morri O cara tava fluindo Ai, foi, foi, foi Ah Vai, vai Ah, mano O cara tem quantas, velho Sai Sai O cara tem quantas, poço Sai Não Não Mata ele, morro Caraca, você não toma dano, velho Mano, eu quase morri, velho Quanto de coração você ficou? Mano, tipo, agora tá fogo e tava com a maçã, tá ligado? Nossa, como assim, velho? Você tava com maçã do capiroto? Eu tinha uma maçã do capiroto e seis normais Nossa, que mentira Cara, eu não queria falar, não Ah, o Fon, se eu não tivesse jogado a poção, eu tinha ganho Ai, ai, galera Vocês sabem que vocês viram a minha visão Eu não consegui enxergar nada E ainda dificulta aí Mais ou menos, é, Pedro É, se o cara não tivesse seis maçã do capiroto Ai, ai Bom, galera Mas é isso O Fon ganhou O nosso esconde-esconde hardcore Se vocês curtiram essa minissérie Por favor, avaliem aí Com o gostei, ok? Comentem o que vocês acharam O que vocês acham que a gente pode melhorar Pra próxima minissérie E é isso Assistam os vídeos que eu postei aí Meio dia, duas horas E às oito horas da noite E as redes sociais vão estar todas aí na descrição Beleza? Então, é isso Bofon É nóis Valeu Falou E tchau